Nossa, eu acabei de pintar o meu cabelo, meu pai vai achar muito legal, haha, eu acho que ele vai achar muito legal, eu vou falar com ele agora, olha ele, ele tá conversando com o tiozinho verde, achei lá quem que é, mas vou falar com o meu pai Então né, parece que o plano foi bem sucedido Deu muito certo, né, acredito, meu Deus Ah, agora até renasco Que plano pai? Cadê? Cadê meu filho? Nossa senhora, quem que é esse baixinho? Ah, quem que é você? Ah, ele é meu filho Quem que é esse cara? Ah, oi filho do Black Ah, quem que é esse cara, pai, ele é mó verde, eu não gostei dele não Ah, eu vou tentar te explicar de uma maneira fácil, ok filho? Ele é eu, ok? Como assim? Ele é meu pai também? Oi pai Não, tá, então eu vou explicar, eu sou ele Ah, então você é minha mãe Não, eu sou ele e ele sou eu Ah, então quer dizer que você é meu pai e você é minha mãe Hã? E que porcaria é essa no seu cabelo? Eu pintei, pai, eu vi um cara muito forte na televisão E eu pintei, eu quero ser igual ele O que? Igual eu? Não, igual o cara forte, pai Ah, eu sou o único cara forte Que cara forte, Black? Você se lembra de algum assim? O nome dele acho que é Goku Ele é muito forte, ele é um Sayajin Ah, pera, 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 o que ele falou? Não, 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 não Eu vou isolar essa criança Não, 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 meu pai, eu só quero ficar parecido com ele Os Sayajin são tão... Você, ó Para de falar Sayajin, para de falar Goku, para de falar tudo essas coisas agora Vai pro seu quarto Ah não pai, a gente já mora Se ele não for, eu vou colocar ele no quarto Ah não mãe, não mãe, não mãe Que mãe, o que? Não mãe, 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 não mãe Ah mãe Você vai ficar preso agora Não mãe, por favor Vai ficar quieto aí Nossa Nossa, já mora aqui nessa casa que não tem ninguém Ô pai Você vai ficar aí, tá vendo isso daqui Não me faça Cortar a realidade, ok Não me faça Ah pai, mas por que eu tenho que ficar aqui sozinho A gente já mora mole longe de todo mundo Olha, ele é seu tio agora, ok Não, ele é minha mãe Eu sou seu tio Ah, é minha mãe Olha, eu vou tentar te explicar Por que você tá sozinho Eu e ele ainda estamos criando os deuses Logo mais você vai ter amiguinhos E pronto Tá, espera aí Eu vou fazer ele ficar quieto Não, o que que você vai fazer? É muito fácil Ai meu Deus do céu Só um minuto Toma O que mãe? Uma gostosura Ah mãe, você fez um bolo pra mim? Não, roubei Ele vai ficar te chamando de mãe? Ele vai ficar te chamando de mãe? Roubei não, na verdade eu ganhei Eu sou seu tio Não mãe, você é minha mãe Nossa Nossa senhora, essa criança tá me irritando Nossa, ele... Ah mãe, você me bateu mãe Você vai chorar? Você vai ser um fraco igual aqueles humanos? Eu vou Eu quero ser um humano normal Não fala isso Ele falou o que? Não fala isso Ele falou? Ele não falou isso não Ele falou que você é humano Porque ele é um deus Porque ele é assim Eu não sou um deus, eu sou uma criança Eu sou uma criança Ah, cansei Eu vou te lançar Não, 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 pai Ele tá me irritando Não, pai Meu Deus O que que minha mãe... Você vai parar, né? Você vai parar de falar essas coisas Vou, pai Vou, pai Nossa Ficando bem irritado O seu tio também Então, ó Você vai ir agora pra lá pra dentro E ficar quieto E parar de falar essas minhas Vou destruir essa criança Nossa, vocês estão bravos Só porque eu falei que eu quero ser um... Ah, não vou falhar mais Nossa, olha que... Eu tô muito irritado com essa criança Dá um jeito nele Eu vou dar Calma Calma que eu vou dar um jeito nele Nossa, minha mãe destruiu tudo O meu quarto Meu Deus E agora o que eu faço da minha vida? Nossa Filho, vem cá Eu tenho que falar com você Não, olha o que minha mãe fez no meu quarto Isso acontece porque você tá sendo mal criado Você tá parecendo uma raça inferior Nós somos deuses Do que que você tá fazendo? Ah, pai Eu sou só uma criança Mas você é criado por deuses Então você vai ser um deus Ah, que que é de ser um deus Se você nem liga pro seu filho Ah, você vai entender um dia Como funciona a justiça Ah, eu queria ser que nem aquele cara lá Aquele gohan Que cara? Eu queria ser filho do Goku também Porra de falar essas coisas Ah, pai, só porque você parece igual ele Olha o... Não, 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 não aguento mais você Desculpa, filho Mas você... Olha, o Black Já tô cansado dele Deixa eu mostrar pra ele o que vai acontecer com ele Se ele continuar com essa patifaria Mostra, mostra, mostra Vem cá Nossa, eu só penso em... A gente quer transformar... A gente quer transformar... Tá vendo? Tá vendo? Olha pra cima O que que tem lá em cima? Olha o que eles fizeram com a camada de ozônio Não, pai, mas eles podem consertar Os humanos são legais, pai Eles não têm conserto Eles não têm conserto Então, já que os humanos não têm conserto Por que que você pediu pra virar um... Igual esse cara, esse Goku? Por que você tem a aparência dele? Ai Por quê? Ai, ele fica falando esse nome Ele fica falando esse nome Não se preocupa Não, não, não Ele fica falando Não Mãe Meu Deus, eu vou me afogar Você vai sair daí igual... Você tem que sair daí sozinho Eu não consigo Eu não sei nadar Eu tenho dois anos Meu Deus do céu Ô, pai Pai, por favor Você tem que salvar esse moleque Pai Pai Deus do céu Que filho é esse, Black? Nossa Pra que fazer isso comigo, mãe? Tá bom Você quer saber por que eu peguei o corpo dele, então? Eu quero É Entra Vai, entra 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 Ai, meu Deus do céu Não posso fazer nada Nossa Meu pai tá bravo comigo Minha mãe também Deu faz da minha vida Zamasu Acho que é a hora de a gente contar pra ele Tudo o que aconteceu Tá, vai Você conta Porque eu não tô com muita paciência pra ele, não Ah, mãe Seguinte Alguns anos atrás O Goku Foi no Universo 10 Lá Lá onde eu morava E ele morava também E o que que ele fez? Desafiou a gente pra uma luta E o que ele fez? Ganhou da gente Ah, então ele é mais forte que vocês? Ah, eu sabia Por isso que eu fiz essa messa noira O Goku é muito sinistro Filho Filho, não me obriga te destruir Deixa eu terminar a história Ai E daí eu tive que pegar o corpo dele Porque ele realmente era mais forte que eu Ele ousou desafiar um deus Você sabe como isso é uma blasfêmia? Ah, então ele ganhou de você mesmo sendo um deus Aí você pegou o corpo dele Pra quê? O corpo dele é só o corpo dele, pai Pra ganhar dele Ah, pai Não tô entendendo mais nada Mas o Goku ganhou do meu pai Eu sabia que ele era mais forte Bom Ele tá me irritando de verdade Não, não Não, não destrói Ele não destrói as coisas Zamasso Eu sei que ele tem conserto Eu sei que ele vai aprender realmente como funcionam as coisas Essas porcaria de arma de humano nem destrói nada Ai Meu Deus do céu Vocês são tudo loucos Ele não vai Ele não vai arrumar Você sabe disso Por que você acha que eu não vou arrumar? Porque você é fã do Goku O Goku é muito forte Ele salvou a terra várias vezes, né? Ah, eu vou matar essa criança Eu vou matar agora Eu tô querendo destruir o mundo aí Black, posso fazer isso por você? Não, não, não Pode Por favor Por favor Eu não quero morrer Ai, meu Deus do céu Ah, meus pais querem me matar agora Você vai ficar correndo? Para Fica parado Aceite a morte Não, vocês querem me matar? Não, 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 não Sai, pai Sai, pai Ô, pai Você nem me ama, parece, pai Você devia se sentir honrado por morrer por um deus Ah, pai Eu que morrer por um deus, pai Eu quero morrer, né? Ô, pai Pronto Peguei ele, Black Pegou? Ai, não Muito bom Não, mãe Eu quero ver esse momento Não, 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 mãe Não matou, não, mãe Por favor Mãe Por favor É, mais uma criação errada, hein? Não, não Não matou Deixa eu acabar com ele Não, 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 não Não, mãe Por favor Ai, eu vou morrer Oh, pai Eu tô indo Oh, pai Me ajuda Meu Deus Por que que eu fui nascer de fogo Meu Deus Nossa, mãe Idiota insolente Se ele fosse um deus Ele não ia morrer Nossa, mãe Por que você me matou, mãe? Nossa Nossa Ô, mãe Sua chata Por que você me matou? Hein, mãe? Por que que você me matou? Por que? Você é fã do Goku? Ai, eu não posso ser fã do Goku Até fiz umas outras Boa, acho que não Você tava zoando a gente Você merecia isso Ah, sei Ainda ficou chamando O Zamasu de mãe Não, beleza Não deu pra aguentar É, ficou chamando o de mãe Posso ter perdido Mas pelo menos Eu tenho a minha honra É, mas você matou seu filho Não era meu filho Eu era filho do Black Não, mas você era mãe Não, eu era seu tio Mas bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Se você gostou Sabe, deixa o like Favorito O canal dos dois Tá lá na descrição Beleza? E é nóis Então é isso aí Um beijo pra vocês E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis Obrigado.